Vocês conhecem o Melhores do Ano, do Domingão? Clássico! Vamos fazer um Melhores da temporada agora aqui do BBB24? O que vocês acham? Primeiro, primeira categoria, prêmio aqui, Melhores da edição do Emparedados. Qual foi o Melhor Sincerão do BBB24? Eu acho que o Melhor Sincerão foi o primeiro do Pó Verde, que a Bia... Ficou bonita a verde, que ela virou... Cara, a Bia ficou muito bonita a verde, é verdade! Aquele Sincerão foi... A galera tava com muito sangue nos olhos, né? E foi, contudo, assim, aquele Sincerão pra mim foi maravilhoso. E eu amei ela discutindo com a Giovana, chamando a Giovana de planta. Ah, tu tá verde! O que é a planta? Tu tá verde! A Giovana sempre com os argumentos meio nada a ver, né? Não fazia muito sentido. Pra mim, o Melhor Sincerão foi o da linda frase da Fernanda das 127 Horas. Que isso gerou até um canto gospel, feito por inteligência artificial. Então, assim, aquilo ali rendeu tantos... Eu nunca gostei desse tipo de filme, mas eu até fiquei com vontade de ver, entendeu? E na final teve, né? Se fosse Fernanda e ela, eu teria vontade de ver. Na final teve o VT com a voz da Sessão da Tarde ali, né? Foi muito bom! Foi muito bom! Então, João, eu sei que tu é Tim Fernanda, né? Eu sou alcateia, né? Auna, tem como vai. Ela é fora da curva, né? Eu me identifiquei muito com ela. Talvez eu seria o gaúcho que ia dar vergonha, porque eu ia ser time... Ia ser o Fernando? Ia ser o Fernando, né? Mas eu achava ela inteligente, sagaz, assim, né? Ela foi, ela foi. E aí eu falava, se deitada, se dormindo, ela conseguiu marcar todo mundo assim, né? Imagina se ela estivesse de pé todo o tempo. Ela foi... E aquele sincerão foi incrível, né? Porque ela foi com argumentos e aí a Bia ficou daquele jeito, né? Tiririca ali dela. E foi isso, assim. Então, eu amei aquele sincerão. Tiririca. Foi maravilhoso. Tiririca do braço, né? Mas a Bia também teve um grande momento, né? Eu acho que foi o primeiro sincerão da temporada, até. Que ela tava... Com o Buda. Com o Buda. Ah, o Bela, né? Obrinho com o Ludmilla. Foi, né? Mas é muito engraçado que a Bia, ela... É um meme ambulante, né? Porque tudo é estranho. Tudo é esquisito. Eu vi no... Mas eu vi no TikTok e ela foi pesando. Ela começou de um jeito e aquela parte mais caricata e tudo foi indo, assim. No TikTok, vários recortes. Pode ser que ela tenha se emocionado, sabe? Aos poucos, ela foi pegando algumas ideias do que que tava funcionando. Até mesmo, tipo, dizendo... Ah, não me derruba. Ah, então não me derruba. Virou alguma coisa lá fora. É isso. E daí tudo virou, não me derruba. E ela tentando derrubar tudo. E é que nem a perna da Lani, né? Que daí falaram pra ela... Ah, não. Isso aí já deve ter virado uma marca tua lá fora. Deve estar todo mundo levantando a perna. Acho que foi a Bia que falou pra ela, né? Tentando dar uma incentivada. E aí a mulher começou a levantar a perna e tal. Toda hora. Cansou. O mesmo jeito a Bia, né? A Bia pesou a mão ali no final e ninguém jamais aguentava ela, né? Ah, e até no ao vivo com o Tadeu ela fez isso. Ai, né amiga? Ai, dá um tempo. Tu já saiu da casa. Faz uma semana. Tu viu os negócios, tudo que tava acontecendo e tu ainda assim fez. Poxa, daí é difícil de defender. É. E é complicado. E gente sincerão, rendeu muitas tretas, né? No programa. Foi um gatilho ali pra algumas das principais tretas da edição. Mas eu quero saber pra vocês qual foi a melhor treta. Aquela assim que como espectadores de BBB, vocês gostaram de assistir. Será que vai ser a mesma? Acho que vai, né? Vamos falar mesmo. Falar o meme? Aham. Vamos, então. Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Você sou muito Fernandes. Eu tava esperando um Calma Calabresa. Não, que calma, né? Acho que eu sou muito Davizete e você sou muito Fernandes. Gente, chora, bonequinha. Houve um destempeiro. Ai, perfeita. Não, mas essa treta foi maravilhosa. Foi incrível. Foi maravilhosa. E do nada, Alani... A mudança da voz. Do nada, o cultural. Do nada, ela virou ali cantora de uma banda de metal. Do Sepultura, né? Boa noite, vá tomar no seu piiii. Incrível. Incrível. Houve um destempero. Depois a Fernanda tomando água. Houve, 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 houve. Fede boazinha. Tá, mas o Calma Calabresa não foi bom? Ah, gente. Vamos dar uma moral pro Calma Calabresa. Marcou a edição, virou música. É, isso realmente aconteceu. Mas não me pegou tanto. Tá, eu aceito. Não, chora, bonequinha. Chora, bonequinha foi bom. Vou ser bem sincera. E eu gostei muito também da treta. Essa última do Davi com a Bia. A Bia botando a banana na cabeça. Me despertou a vergonha alheia. Me despertou. Mas eu gostei porque foi assim... O jogo já tava na reta final. É. Tavam só os aliados ali na casa. Eles eram amigos. A gente tava naquela expectativa. Bah, não vai acontecer mais nada agora. E aí, do nada... Do nada. Surge uma treta ali. Uma Beatriz com uma banana na cabeça. Eu acho que foi importante. Foi importante. A treta foi escalando, né? Foi laranja. Foi banana. Foi saco de lixo e ninguém aguentava mais. Tá, e qual foi a pior treta pra vocês? De ruim. De ruim. Que vocês não gostaram de assistir. Eu não gostei da Lady Ellen com o Davi. Jogando as roupas do Davi na China. Eu achei desnecessária. Achei... Não gostei tão bem. Não. É. E a da Cunha com o Bim ali também. Porque eu achei que ia ganhar escala e morreu. É, foi uma treta. Mas a do Bim com o Davi, pra mim foi a pior. É, eu nunca gostei. Todas as vezes que o Bim tentou brigar e brigou, eu não gostava. Porque passava de um limite que não é muito pra mim. Não era discussão. Quase pra artilhar, eu vou te bater. Sim. Ele não aconteceu. Mas assim, poderia ter acontecido. Essa última treta dele com o Davi foi... Foi assustador. Foi uma coisa assim, angustiante da gente ficar assistindo. Porque principalmente de tu ver ali o cara que era um favorito na reta final. Tu vai perder teu prêmio. E ao vivo ali, eu tava acompanhando no Globoplay ali. E tipo assim, meu Deus cara, sai daí, tu vai perder teu prêmio que já tá na tua mão. Meu Deus, para com isso.